Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Ainda estou passando por essa agonia Mas o meu coração não consegue entender Ele grita aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Ainda estou passando por essa agonia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Ainda estou passando por essa agonia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Ainda estou passando por essa agonia Ainda estou passando por essa agonia Vou se ter cara de anjo Mas é um pecado Quando me olha eu fico sem jeito Meu coração quase pula do peito Fico só imaginando seu beijo gostoso Sinto seu cheiro soma surrando Nesse topinho já tô me acabando Não faz isso não Tortura de amor que a carne é fraca Já estou tão carente E você está acompanhada Não faz isso não Tortura de amor que a carne é fraca Já estou tão carente E você está acompanhada Safada, bandida Sinto que estou correndo perigo O que você tá fazendo comigo? Safada, bandida Sinto que estou correndo perigo O que você tá fazendo comigo? Já que temos tem lábios Algo que eu não vejo Vou se tem cara de anjo, mas é um pecado Quando me olha eu fico sem jeito Meu coração quase pula no peito Fico só imaginando seu beijo gostoso Se o seu cheiro só vai surrando Nesse topinho já tô me acabando Não faz isso não Tortura de amor que a carne é fraca Já estou tão carente E você está acompanhada Não faz isso não Tortura de amor que a carne é fraca Já estou tão carente E você está acompanhada Safada, bandida Sinto que estou correndo perigo O que você tá fazendo comigo? Safada, bandida Sinto que estou correndo perigo O que você tá fazendo comigo? E você está acompanhada Eu te disse que eu era inocente bem Não te dei nenhum motivo pra desconfiar Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor Eu te disse que te amava e fiz sua mão Mesmo se tentando que você queria não Me interessei, me dediquei de coração E o resto do mundo eu não quis saber Porque meu mundo era você Eu te amei, te entreguei meu coração Eu te dei minha vida, fiquei do seu lado E caí no teu ponto de ilusão E mesmo assim não deixei de ser o vilão Não me toque, eu não quero saber Não me toque, eu não quero saber Não me toque, eu não quero saber Do seu amor Não me toque, eu não quero saber Não me toque, eu não quero saber Não me toque, eu não quero saber Do seu amor Eu te disse que eu era inocente bem Não te dei nenhum motivo pra desconfiar Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor Eu te disse que te amava e fiz sua mão Mesmo se tentando que você queria não E em você me dediquei de coração E do resto do mundo eu não quis saber Porque meu mundo era você Eu te amei e te entreguei meu coração Eu te dei minha vida, fiquei do seu lado E caí no teu ponto de ilusão E mesmo assim não deixei de ser o vilão Não me toque, eu não quero saber Não me toque, eu não quero saber Não me toque, eu não quero saber Do seu amor Não me toque, eu não quero saber Não me toque, eu não quero saber Não me toque, eu não quero saber do seu amor Me enganou todo esse tempo Vim jurando que era eu Com o seu coração Me entraia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor, eu fui fiel Você foi um osso em um hotel Você me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Me enganou todo esse tempo Vim jurando que era eu Todo do seu coração Me entraia na minha cara Mas quem ama nunca vê Mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor Te dei amor, eu fui fiel Você com o outro em um hotel Você me fez perder o chão Você me fez perder o chão Foi traição Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Música 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 Pode sair de casa Lembra o que é seu Não quero encontrar nada Que lembre você Não vejo nenhum retrato seu E de maneira alguma leve os meus As pessoas pensam que eu fui errada Que vacilei com você Que fui ocupada Mas elas não sabem Não sabem Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor É muita mentira Sai da sua boca Vai enganar outro Sua louca Vai enganar outro Sua louca É muita mentira Sai da sua boca Vai enganar outro Sua louca Vai enganar outro Soa louca Pode sair de casa, leve o que é seu Não quero incluso nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leve os meus As pessoas pensam que eu fui errado E vacilei com você que fui ocupado Mas elas não sabem, não sabem Que você foi minha maior Decepção de amor, de amor Que você foi minha maior Decepção de amor, de amor É muita mentira que sai da sua boca Vai grana outro, sou louca Vai grana outro, sou louca É muita mentira que vem da sua boca Vai grana outro, sou louca Vai grana outro, sou louca Mas não é outro som louca É, você gostar Você achou que é dos teclados ao vivo Vem pra cima não, parceiro E vem pra cima de misságua Da chuva quando desce o céu E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha se cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nada E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha se cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nada E tira o olho bobo da minha namorada Do meu CD, da minha casa, meu carrão Sabe com pouco você aqui na minha mesa Original, você não canta não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Tem mais zoada que turbina de avião Eu caladinho devagarinho, vou estourando Tome cuidado pra sua decolação E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha se cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nada E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha se cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nada E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha se cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nada Tira o olho bobo da minha namorada Do meu CD, da minha casa, meu carrão Sabe com pouco eu boto aqui na minha mesa Original, você não canta não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Tem mais zoada que turbina de avião Eu caladinho devagarinho, vou estourando Tome cuidado pra sua decolação E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha se cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nada E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha se cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nada E a inveja mata E a inveja mata Ela endoigou Quando o sol endoigou Quando o sol endoigou Ela endoigou Quando o sol endoigou Ela virou, ela virou Revolou, revolou Ela virou, ela virou Revolou, revolou Essa aqui é especialmente pras meninas do Japão, que desce se rebolando na frente do paredão Ela endoidou quando o sol lhe tocou 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 Ela pirou, ela pirou, rebolou, rebolou Ela pirou, ela pirou, rebolou, rebolou Essa aqui é especialmente pras meninas do Japão, que desce se rebolando na frente do paredão Essa aqui é especialmente pras meninas do Japão, que desce se rebolando na frente do paredão Ela endoidou quando o sol lhe tocou 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 Quando aquela noite, quero curtir dançar Com a mulherada, eu danço sem parar Ela tira a roupa, sobe no paredão E ela toma whisky, cachaça com limão No som daquela noite, quero curtir dançar E com a mulherada, eu danço sem parar E ela tira a roupa, sobe no paredão E ela tira o whisky, cachaça com limão E seu som que vai rolar Alô galera, pode vim E seu som que vai rolar Alô galera, pode vim Vamos tocar moçada que é Chaguinha dos Teclados ao vivo Vamos! 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 Se achar que é dos teclados ao vivo Vete meninas de solteiro Aqui no meu apê Daqui a pouco tem festinha E vai até o amanhecer Depois da faculdade vai rolar um movimento Aqui no meu apê Tá tudo preparado, eu vou fazer uma festa E vai até o amanhecer Aqui só tem um milhão Bagaça com a mulherada Vida boa é de rico Bagaça com essa moçada Eu vou curtir a vida, eu vou curtir a vida Aqui no meu apê Tá tudo preparado, eu vou fazer uma festa E vai até o amanhecer Eu vou curtir a vida, eu vou curtir a vida Aqui no meu apê Tá tudo preparado, eu vou fazer uma festa E vai até o amanhecer Despedida de solteiro Aqui no meu apê Daqui a pouco tem festinha Que vai até o amanhecer Eu vou curtir a vida, eu vou curtir a vida Aqui no meu apê Amanhã é um novo dia Amanhã é um novo dia Só pertenço e adeus E vai até o amanhecer E vai até o amanhecer E vai até o amanhecer Amar com o amanhecer Amar com o meu te amo Eu sei que nunca vou amar Beijar com o meu te beijo Eu sei que nunca vou beijar Olha lá dentro dos meus olhos Sinto o que você me quer Então arca tudo correndo e vem me amar Paparaparapapá Paparaparapapá No suíte de motel Faço você flutuar Paparaparapapá Paparaparapapá No suíte de motel Faço você flutuar Amar com o meu te amo Eu sei que nunca vou amar Beijar com o meu te beijo Eu sei que nunca vou beijar Olha lá dentro dos meus olhos Sinto o que você me quer Então arca tudo correndo e vem me amar Paparaparapapá Paparaparapapá No suíte de motel Faço você flutuar Paparapaparapapá Paparapapá Paparapapá No suíte de motel Faço você flutuar Paparapapapá Paparapapá Paparapapá No suíte de motel Faço você flutuar Paparapapá 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 No suíte de motel Faço você flutuar Música Música FZ, FZ, FZ o bebê 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 FZ, 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 FZ o bebê FZ, 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 FZ o bebê Happy 7, happy 7, happy 7 Happy 7, happy 7, happy 7, bing bing Festa na roça é muito bom Em todo lugar, festa na roça é muito bom Pra quem sabe dançar, festa na roça é muito bom Em todo lugar, festa na roça é muito bom Pra quem sabe dançar, vai FZ, 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 FZ o vim V FZ, 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 FZ FZ, FZ, FZ o vim V FZ, 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 FZ Vá! Sustenta pegada, meu parceiro É chagando o chaglado ao vivo E você vem pra mim, que eu vou te ensinar Essa é a nova dança, eu não vou te machucar E você vem pra mim, que eu vou te ensinar Essa é a nova dança, eu não vou te machucar Eu não vou Só sei fazer bem Eu só sei fazer bem Eu só sei fazer o bem Eu só sei fazer bem Eu só sei fazer bem Eu só sei fazer o bem E você vem pra mim, que eu vou te ensinar Essa é a nova dança, eu não vou te machucar E você vem pra mim, que eu vou te ensinar Essa é a nova dança, eu não vou te machucar Eu não vou Eu só sei fazer bem, eu só sei fazer bem Eu só sei fazer o bem Eu só sei fazer bem, eu só sei fazer bem Eu só sei fazer o bem Sempre que eu te deixo à vontade é te amar É tocar o seu corpo, é te acariciar Te mostrar o que eu sinto no meu coração Eu não posso ficar sozinho nessa prisão Sabe que na verdade sou louco por ti Que sem amor não consigo fugir Mas sempre vou te amar, me dá o teu beijão Me dá o seu calor E vamos se entregar a esse louco amor Pois prisioneiro eu sou Sozinho não vou ficar Minta o seu beijão, me dá o seu calor E vamos se entregar a esse louco amor Pois prisioneiro eu sou Sozinho não vou ficar Sempre que eu te deixo à vontade é te amar É tocar o seu corpo, é te acariciar Te mostrar o que eu sinto no meu coração Eu não posso ficar sozinho nessa prisão Sabe que na verdade sou louco por ti Que sem amor não consigo fugir Mas sempre vou te amar, me dá o teu beijão, me dá o seu calor E vamos se entregar a esse louco amor Pois prisioneiro eu sou Sozinho não vou ficar Minta o seu beijão, me dá o seu calor E vamos se entregar a esse louco amor Pois prisioneiro eu sou Sozinho não vou ficar Música 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 Obrigado.